Aproveitar para ouvir um pouquinho o Will e adiantar, sabe um pouquinho né Will, desse assunto. Muito bom dia para você. Oi Aline, bom dia. Não está sendo um bom dia para esse pessoal não. O Banco de Leite Humano está com uma nova campanha para o índice de satisfação do público com atendimento nas unidades básicas de saúde do Brasil. E os dados não são bons. Jamília de Pouca. Tem exames e consultas de graça para a prevenção aos cânceres de mama e do colo do útero. Isso no Santo Inês, aqui em Macapá. Paulo Pena Fora, adianta. Seguem a seguir viagem, cheguem em casa a tempo do Natal. E vamos relembrar aqui que ao longo da semana a gente falou sobre isso. Quando tiver problemas com atrasos de voo, as companhias aéreas são responsáveis pelo bem-estar dos passageiros. Então, alimentação e inclusive hospedagem devem ser garantidas sim pelas companhias. Obrigada Will, bom trabalho para você. Vamos aproveitar agora e falar de saúde, porque o Banco de Leite Humano, que fica por aqui com a gente, estava de olho no celular nas notícias, mas antes também estava de olho na tela, né Fabi? E aprovar, aprovar não, mas provar um desses. Com certeza, o de tacacar me chama atenção. Os salgados, né? Achei curioso. Mas acho que é aficalina de castanho, um pouquinho mais tradicional. Vai que, né? Mas vale a pena a gente se arriscar um pouco em sabores novos. Verdade, verdade, Fabiana. Sabedoria no Japão, mas também notícias dos...